porra eu tinha que ter filmado isso não deu tempo agora fudeu celular não tá aí dentro não né celular também e lascou não é foda ficar de bermuda molhada não o papel higiênico trigo no bolso é ele tá achando que o peixe vai entrar dentro do bolso dele tomou na pleura chega lá você bota no varal troca bota outra e ela seca tem até que tem mas não sei onde é questão não 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 Vamos lá, vamos lá.